A primeira fase da Eurocopa entregou tudo o que prometeu. Golaço! Teve jogaço, golaço. Um gol pra entrar pra história da Eurocopa! Teve craque que ficou pelo caminho. Mas quem se classificou vai suar a camisa pra ser o maior da Europa. E camisas! Já nas oitavas, um confronto do tamanho de final. Inglaterra e Alemanha, duas das maiores escolas do futebol mundial se enfrentam. E a gente? A gente continua curtindo de camarote. Terça, uma da tarde, direto do tempo de Wembley. Um estádio do tamanho desse jogo. Não é à toa que a gente sempre diz... Futebol na Globo. Aqui é emoção!